Olha só que novidade, reparou aqui agora, mais uma vez, vela erídeo, WGK, essa marca é uma marca muito boa, mas não pra velas, tá? Outro tipo de peça de motocicletas é uma marca boa, mas não recomendo usar pra vela, agora olha isso aqui, cadê o eletrodo? Aqui dentro, detalhe, a moto tava andando, tá? Mal e porcamente, mas tava andando. Então, galerinha, não vamos economizar em peças de qualidade, tá? Não vamos economizar em mão de obra, não vamos economizar em nada, porque sai caro, entendeu? Essa vela aqui tá totalmente, assim, um milagre, ela está andando, tá? Aquele que a gente falou que a moto só falhava a partir de 200 por hora, mas, olha isso, o que vocês acham? Então, como nós fizemos a identificação de todos os componentes que estão ruins, vai ser substituído todos os componentes, filtros de ar, velas, nitros de curva de ação, tudo, pra motocicleta funcionar perfeitamente na estrada. Agora o bichinho vai roncar na pista de verdade, agora vai ser os reglios. Então, quando você pegar uma motocicleta, independente do cara falar que revisou, você não conhece o cara, faça você, confie na sua mente, tá? Não na mente dos outros.